Olá, a previsão é de que o calor continue até o dia 27 de setembro. Até parece que estamos falando da mesma previsão todos os dias, não é mesmo? Porque o cenário não muda muito e sim, vai continuar quente. Devido à atuação persistente da massa de ar seco que influencia no tempo atmosférico em todo o sudeste brasileiro. As condições meteorológicas permaneceram estáveis na região metropolitana. Com predomínio de céu claro e momentos de céu parcialmente nublado à tarde. A umidade relativa do ar continua baixa, com valores mínimos inferiores a 20%. E as temperaturas seguem se elevando muito acima da média para a época deste ano, cerca de 7 a 8 graus acima da climatologia. A previsão para esta sexta-feira é de tempo firme, predomínio de sol pela manhã e nuvens à tarde. Mais uma passagem de uma frente fria pode trazer um certo alívio pelo litoral do estado entre esta sexta-feira e o sábado. Contribuindo assim com a entrada de umidade na atmosfera e reforçando áreas de instabilidade. Desta forma, há expectativa de pancadas de chuva para esta sexta-feira a partir das 18 horas. Embora não haja indicativos de chuvas volumosas e bem distribuídas por todas as regiões. Mas agora vamos ver como ficam as temperaturas nas nossas cidades com Americana, Piracicaba e Campinas. A máxima para Campinas é de 36 graus. A mínima com 18. Em Piracicaba, a máxima é de 36 e a mínima de 19. Já aqui em Americana, a mínima é de 19 e a máxima de 35. E olha os ventos, viu, ganham intensidade de moderada forte, que deverá persistir até amanhã deste domingo. Na sexta-feira, o dia amanhece com temperatura em torno de 23 graus e a máxima à tarde deve chegar aos 36. No período da noite, os ventos são mais intensos e transportam um ar um pouco mais amenos, ou seja, mais refrescante.